A Vigilância em Saúde de Ubatuba recebeu ontem o resultado de exame por exame PCR que confirma a primeira morte por Covid-19 no município. A vítima é um paciente do sexo masculino com 44 anos que tinha histórico de comorbidades e faleceu no último dia 10. Em São José dos Campos subiu para 18 o número de mortes confirmadas por Covid-19. Ontem, a Secretaria de Saúde notificou o óbito de um homem de 81 anos que já constava na lista de casos positivos. Segundo a Vigilância Epidemiológica, o paciente tinha doenças pré-existentes, estava internado desde o dia 28 de abril e faleceu ontem em um hospital privado da cidade. Também ontem, a Prefeitura de Jacareí confirmou o sétimo óbito por Covid-19 no município. Trata-se de uma idosa de 89 anos que faleceu no dia 8 de maio em um hospital público. Ela tinha diabetes, doença cardíaca e doença neurológica crônica.